Música 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 Foi via barato de uma gaúcha dormida O meu coração valvinda, linda mesma, de verdade Desde o momento em que errei essa gaúcha Um laço que me curte, mas o amor começou a salvar Foi uma festa, fui com ela, vou dançar Era a linda de entrar, essa gaúcha gostei Foi nessa hora em que fiz a tentativa Deixei ela pensativa, seu bando, meu bom de ser Música 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 Foi nessa hora aí que fiz a tentativa Deixei-me na pensadinha e seu amor eu conquistei No certo dia ela pra que escreveu E ainda tá desclarecendo a sua grande dor Que ela sempre havia no seu pai E seu pai não vou botar o nosso grande amor Na mesma hora eu escrevi a resposta Quando ele me tomava a nossa rosa e as praiais E esta serena que tem um dia mesmo hoje Qual era o seu relógio pra mais viver esse lar A minha questão é muito triste de mim a ver Tem quantos meses quando tudo o que se passa O teu francisco e o nosso mar me caem com mim E eu quero até que eu quero fazer o passado Ah, eu não vi e eu acharei cada um mais não Ah, eu não vi e eu acharei cada um mais não Ah, eu não vi e esta soma mãe eu acho que uma grande A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.